Eu devia sorrir mais, abraçar meus pais, viajar o mundo e socializar Nunca reclamar, só agradecer, tudo que vier eu fiz por perecer Eu devia sorrir mais, abraçar meus pais, viajar o mundo e socializar Nunca reclamar, só agradecer, fácil de falar, difícil fazer Eu devia sorrir mais, abraçar meus pais